Hoje é dia 6 de julho de 2023 e 6 de julho é o que? Vem na 3 comigo por favor, você já viu que tá aqui na tela ó Aniversário do nosso, do nosso Cidade Alerta 8 anos pessoal, ô coisa boa Que música é essa aí Alê? Oi, parabéns, parabéns, parabéns Nosso Cidade Alerta tá fazendo 8 anos E claro, nós fazemos o Cidade Alerta juntos Porque o Cidade Alerta é do povo E é pro meio do povo e ao vivo que eu vou agora com a minha querida Jaqueline Mendon Olha, abre aí, abre aí Dudu Jaqueline tá com bolo e tudo no meio da galera Fala comigo, Jaque, parabéns pra nós Boa noite Branquinho, boa noite amigos de casa Eu tô fazendo 11 anos de recorde, então peguei a Cidade Alerta nos braços Eu trabalhava na madrugada Boa noite pra você aí de casa, boa noite Branquinho Tereza Ribeiro me chamou e falou Agora eu quero que você faça umas reportagens na madrugada especiais pro Cidade Alerta Que é um programa que vai estrear aqui na Record Fiz com muito amor, muito carinho e graças a Deus Eu estou aqui comemorando com vocês, todos nós juntos 8 anos de sucesso nesse programa Como é feito pro povo, como é feito pro povo Não tinha outra opção, tinha que ser com o povo Como é que é? É parabéns pra você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns! Se acompanha o Cidade há quantos anos? Sempre, 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 maravilha Ó, vamos soprar junto aqui, ó Vamos lá É! Nada mais que merece Vem cá, Cidade Alerta pra você Marcela, 8 anos todos os dias Maravilhoso Ó, ó o bolo Ó, ó É o sucesso que não apaga mais Não apaga mais, maravilhoso Só coisa boa Eu amo o Branquinho, fala pra ele Ô, beijo Um beijo pra você Obrigado, minha querida Obrigado, meu amor Obrigado Você conhece todo mundo da Record Eu conheço Como é que é o nome do Branquinho? Parabéns Cidade Alerta Goiás É o Branquinho? 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 É o sucesso que não apaga mais Cadê a suaquinha? Super fã Todos os dias Adoro Adoro Ó, tô aqui também com o senhor Melhor equipe do Brasil Eu não assisto outra televisão Só a Record Ô, Jaqueline Muitos anos Jaqueline É a melhor televisão que tem Acabou a novelinha aí? Então não tem mais novela Agora é só Cidade Alerta Agora é o que mudou aqui Tem negócio de novela, velho, aqui, não Ô, Branquinho, ó É sucesso que não apaga mais Tem novela mexicana, não Tem negócio de novela, não É eu, a Jaque e nossa turma aqui Botando pra quebrar Tem nada repetido aqui, não Aqui é ao vivo Ô, Branquinho, aqui não tem nada repetido, não Aqui é ao vivo É Comer uma costinha maravilhosa Olha ali, Branquinho Olha aqui a gulosona, ó Olha aqui, ó Nos Estados Unidos assistindo aqui Ô, parabéns Cidade Alerta Cidade Alerta é internacional Se acompanha muito Cidade Alerta? De vez em quando De vez em quando Você chegou do Branquelo? Pra bom, é gente boa Rapaz, parece o pastor Claudio Duarte A cara do pastor Claudio Duarte Obrigada, hein, gente Beijo Ó, vou falar aqui O pessoal aqui tá tudo esperando, ó Mostra a bandeirinha aí Ê É Cidade Alerta do povo Sou fã demais da conta Sou muito fã do Branquinho Assisto todos os dias Lá na minha cozinha Trabalhando, fazendo meus treinos Assistindo ele Gosto demais da conta Obrigado, um beijo Obrigado de coração Daqui a eu convidar ele Pra ir tomar um café lá em casa Mas vou na hora Mas vou na hora Aqui todo mundo é fã Acompanha o Cidade também Tomar o café da tarde Acompanha sim Parabéns, Cidade Alerta Branquinho, ó Até mais, hein, meu querido Beijo Daqui a pouquinho A Jaqueline Mendonça Volta diretamente da feira Do meio do povo Já é tradição também Do Cidade Alerta E do povo goiano A feira O dia de feira No Cidade Alerta E do povo goiano